Conta um pouquinho pra galera a tua história de como chegou hoje na LaserFest, pô, quantos colaboradores você deu? 1.600. 1.600 colaboradores? A maioria mulheres, hein? 99% mulheres. A gente até recebeu um prêmio da ONU, do empoderamento feminino, bem legal. Mas são 1.600, imagina, 1.600 colaboradoras. Que legal, cara. Puta, eu gosto. Aqui a gente é dominado pelas mulheres. Até quem é próprio na empresa tem muitas mulheres. A mulherada rebenta a boca do balão. Mas conta um pouquinho da sua história pra turma. Vamos lá. Como você começou a empreender? Comecei muito novo, né? Assim, 12 anos de idade, na cidade de Lins, interior de São Paulo. Eu comecei, assim, como office boy numa escola de informática, na época bastante conhecida na cidade. Eu já tinha feito os cursinhos de informática e eu saía da escola e estudava de manhã, pegava bicicletinha, ia lá, cidade do interior, né? Ficava lá, atendia, né? O pessoal fazia banco, levava malote. Lins, né? Lins, interior de São Paulo, vocês imaginam, né? Lins, a toda a galera de Lins, um beijo. É, a galera de Lins. Eu brinco, eu posso falar que eu sou linense, né? Lugar incerto e não sabido, né? A sigla de Lins, ninguém sabe o que fica Lins. Não, mas é uma cidade bacaninha no interior de São Paulo, cresceu bastante. E eu comecei a me desenvolver lá, óbvio, né? Não tinha nem noção do que eu tava fazendo com 12 anos de idade. Eu acho que eu sempre tive essa característica, uma capacidade que eu brinco sempre, fulsativa, né? De querer. E eu gostei daquilo ali, gostei daquele ambiente, gostei das salas naquela época, né? Os 486, Pentium, a gente falava, né? Você pegou essa época, né, Caio? Você também tem a minha idade aí, né? Sim. Só tem essa carinha de novo aqui, mas o bicho tá rodado. E a gente começou, cara, e aí um belo dia eu tava lá na escola, fazia, já tinha feito alguns cursinhos, faltou um instrutor, faltou um professor numa turma de crianças. Eles tinham um curso infantil, dava aula naquela época com Windows, Works, Paintbrush, início, né, da chegada dos computadores no Brasil, as pessoas não sabiam usar ainda, não tinha internet praticamente, a internet começando. Cara, Davi, não tem um professor aqui na sala, você quer cobrir? Cara, eu nunca dei aula, eu tenho, tinha o quê, uns 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade. E aí, hoje, eu falo sempre pra equipe, né? Quando alguém te oferecer um lugar num foguete, não pergunta onde é, só vai. Só vai, sim. E eu fui. Fui, e aí a primeira turminha, a gente, eu acho que a primeira aula eu botei a molecada pra jogar joguinho, sei lá o que que eu fiz, eu não lembro que eu tava preparado pra... Acho que isso é uma coisa importante, às vezes a gente quer tá super preparado, quer buscar todos os cursos, e você não faz, né? Você não aceita as oportunidades, você não assume riscos, né? Eu acho que desde aquela idade, 12, 14 anos de idade, eu já tinha já esse viés empreendedor. E aí eu comecei, então, essa primeira turminha, aí daqui a pouquinho esses alunos renovavam, eu descobri uma veia comercial, eles renovavam pra um outro curso, porque tinha continuidade, né? O aluno começava ali, ele estudava, ele podia fazer outros cursos, tinha cursos de rotinas administrativas, nós estamos falando final dos anos 90 aí, tá? E aí eu descobri que eu era um bom vendedor. Pô, a galera começava a estudar comigo, e essa empresa foi crescendo, eles começaram a fazer franquias dessa marca, e aí já foi pra São José do Rio Preto, onde fica a nossa base, alô, galera de Rio Preto aí, e aí, do 15 anos, 16 anos de idade, eu fui pra São José do Rio Preto, me tornei um... Na época, eu saí da parte de cursos de informática, eu dava aula, né? Eu fui pra parte administrativa dessa empresa, da franqueadora. Lógico, dentro do... Quando eu dava aula, a gente passei, galguei ali, né? Virei depois um vendedor de cursos, e eu comecei a gostar da coisa, eu comecei a ver que realmente eu podia me desenvolver, e até então, eu tava fazendo ensino, até então, ensino médio, né? Hoje eu nem sei como fala, eu acho que... Acho que é ensino médio, colegial, né? Colegial, e eu optei, é uma coisa que talvez não recomendo, né? Eu tenho uma filha hoje de 5 anos, a Duda, não sei se ela vai... Se eu vou dar essa dica pra ela, mas assim, eu optei em não continuar, depois eu fiz o supletivo, né? Pra concluir o ensino médio, porque eu gostava tanto do que eu fazia, que eu... Era praticamente 24 horas, eu queria ficar dentro da empresa, eu queria ficar o tempo todo ali, aprendendo... Contrando o trabalho, uma diversão enorme. Cara, exatamente. Então, isso eu acho que é uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade hoje, né? Assim, trabalham por necessidade. E, lógico, com 16, 15 anos de idade, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, mas eu acho que o primeiro passo é você realmente gostar do que você faz. Eu acho que é clichê, todo mundo fala isso, mas se você não tem tesão pelo que você faz, se você não tem paixão pelo que você faz, nem começa, cara. Nem dá o primeiro passo, nem vai pra... Sabe, nem acorda de manhã. O que faz a gente estar aqui hoje, feriadão de manhã? Porque vocês são apaixonados pelo que fazem, porque, pô, eu sou super fã de vocês, queria estar aqui com vocês. É por isso, eu acho que você tem que ter paixão. Não é dinheiro, não é resultado, não é views, não é cliques, né? Isso é consequência, né? É consequência, né? E aí eu acho que o papai do céu abençoa e as coisas vão dando certo. E aí da Microlins, eu... Lá, aí eu fui galgando, né? Eu acho que todo mundo tem oportunidade na vida. Eu sempre falo isso. A gente tem uma equipe hoje, 1.600 colaboradores, que eu e a Rebeca, daqui a pouco eu vou contar a história da Rebeca também, minha esposa. Tua rainha. Minha rainha. Assim como você tem, a Fabíola. Ela podia ter vindo aqui hoje também. Pois é, então eu tentei convencer ela, mas a Rebeca é mais de bastidora, ela fica mais tranquila. A gente entende. Ela fica organizando as... Eu faço as... Você é a linha de frente, ela é no back. Ela fica atrás. E eu sempre falo que... Bom, aí voltando, né? Só pra gente não perder aí a cronologia das coisas. Como que... Você falou, Davi, como que começa, né? Cara, dá o seu melhor. Eu pegava a bicicletinha, saía lá pra Microlins, pra escolinha lá em Lins, na Olavo Bilac, onde lá no interior de São Paulo, Lins. Cara, eu tava afim de dar o meu melhor. Eu tava afim de ser feliz, de me divertir naquilo ali. Eu não tava visando um resultado financeiro, aonde eu podia chegar, que eu iria me tornar um empreendedor depois de 20 anos. Eu tava querendo ser feliz. E ali, em tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre procurei a felicidade, a paixão, sabe? É uma coisa que me move. Não é dinheiro, não é conquista. Claro, é muito importante você dar conforto pra família, você ter bens materiais. Mas não é isso que me move. O que me move realmente é a paixão naquilo que eu tô fazendo, né? E ter a felicidade, ter a alegria. E aí, a Microlins, ela virou franquias. Ela começou a abrir franquias, na verdade, né? E aí, eu tava lá, eu tinha passado na franqueadora, eu dava suporte aos franqueados. Porque eles começaram a fazer franquia, né? Início dos anos 2000. E essa empresa começou a franquear e precisava dar um treinamento. Eu já tinha conhecido todos os departamentos da Microlins, que eu tinha começado como instrutor. Já manjava tudo. Já tava lá. Davi, ó, a gente precisa dar um suporte aqui pros franqueados. A gente tem um sistema de gestão que precisa dar um treinamento pra eles. Pô, vamos lá. Eu lembro que o treinamento era de segunda a sexta e eu ficava três dias da semana praticamente com os franqueados. Dando treinamento de sistema, como utilizar. E aí, terminava um dia, terminava a semana, sempre tinha um happy hour, um jantar, alguma coisa. E eu vendi duas franquias pros caras. Os caras tinham ido pro treinamento, tinham acabado de comprar a franquia, não tinham montado a franquia. E eu vendi duas franquias não atuando na área comercial. Pô, esse negócio aí me chamou atenção, hein? Gostei de vender, né? Gostei de vender. Esse negócio é interessante. Tinha uma comissão ali. Eu falei, pô, eu quero crescer na empresa. E aí, eu me desafiei de novo. Eu lembro que eu tinha 18 anos de idade nessa época. Eu ganhava, na época, 5 mil reais de salário fixo, CLT. Porque nós estamos falando, eu estou com 37... Na época, era um puta salário. Nós estamos falando de 20 anos, 10 anos atrás. Não, 20 anos atrás. Eu vou fazer 38 esse ano. Caramba, 20 anos atrás. 20 anos atrás, você ganha 5 mil com 18 anos de idade. Pra você ver ali, a gente já tinha tido uma... Uma rampagem já. É, uma rampagem. E aí, eu entrei na sala do meu diretor lá. Lembro até hoje do seu Brizotti. Um alô pro seu Brizotti. Não sei se ele está assistindo a gente. Falei pra ele, cara, eu quero trabalhar na área de franquias. Davi, mas o vendedor de franquias não ganha 5 mil de salário fixo. É mil reais o salário fixo. Só que tem uma comissão, tem um variável aí que você pode ganhar muito mais do que isso. Mas aí você que vai dizer. É tua performance. Falei, caramba, o que eu faço? 18 anos, não tenho custos, não tinha responsabilidade. Não tinha um gato pra dar água. Não tinha um gato, um papagaio pra cuidar. Falei, cara, eu vou nessa. Eu vou me desafiar. E aí, eu meio que fui rebaixado. Talvez, enfim, hoje, nem sei se pode fazer isso pela CLT e tudo mais. Mas, meu, eu não estava nem aí. Se podia, se não podia. Aceitou, eles aceitaram. Passou foguete. Passou foguete, eu vou. Vou, fui. E aí, eu com 19 anos de idade, comecei a vender franquia. 19, 20 anos de idade, comecei a vender franquia. E, primeiro mês, eu vendi duas, três. Segundo mês, quatro, cinco. Cheguei a vender 28 franquias em um único mês. Esse foi o meu recorde de vendas. Foi, assim, realmente um garoto de 23, 24 anos. E, na época, pra montar uma franquia da Microlins, era 250 mil. Nós estamos falando de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Quer dizer, seria como meio milhão de reais hoje. Pelo menos, né? Então, você imagina você comprar um investimento, comprar uma franquia num garoto de 23 anos. Você fazer um cheque lá de 500 mil reais. Então, assim, eu sempre procurei trabalhar naquilo que eu acreditava. Sempre o que eu faço, né? Eu tenho que acreditar, eu tenho que realmente ver o resultado. Eu via que era um bom negócio, eu via uma oportunidade. E aí, o dinheiro foi consequência. Eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a crescer e comecei a adquirir know-how. Isso é uma coisa importante, né? Você estava falando, como que começa? Muitas pessoas querem pular essa etapa. Eu fiquei, como funcionário, dos 12 até os 25 anos de idade. Fiquei 13 anos. Só um parênteses, porque a gente vai dar um assunto muito pedido aqui, né, produção? Né, Esther? Como começar, né? Como começar? Obviamente, em vários podcasts, a gente lapida. A gente até conta a nossa própria experiência. Só que, nesse podcast, a gente quer parar, dedicar, entrar mais fundo. Cara, como que você começa a empreender? Quais são alguns bons conceitos? Algumas boas táticas? Sim. Algumas boas dicas. Eu concordo muito com a sua, que foi também na minha. Cara, se você conseguir trabalhar na área que você consegue atuar, você não está perdendo tempo, né? Por exemplo, eu antes de ter meu negócio próprio, eu conto muito essa história que eu fui trabalhar com o meu avô, essa empresa familiar. Cara, eu não ganhei dinheiro lá, mas eu ganhei uma puta experiência. Sensacional. Eu pude ver como que a gestão de... Como que, sabe, você faz uma gestão de um negócio do bastidor, sabe? Eu trabalhava em uma indústria, desde como chegava uma chapa de ferro, até como saía um rolamento de homocinética, gestão de funcionários, sabe? Toda a máquina funcionando, você vê quais seus pontos de atenção, opa, aquilo ali, aquilo... Via pelo... Aprendia com o erro de outras pessoas. É mais ou menos. Você vê que as histórias se repetem um pouco, né? Fiquei quatro anos lá e depois, quando eu fui começar o meu próprio negócio, eu obviamente comecei na venda direto, uma musculatura muito forte, principalmente de expansão de equipe de vendas, mas você tem um nível de consciência muito maior. Então, você diminui tempo, energia, esforço e... Então, você imagina, para eu vender uma franquia, eu tinha que apresentar todos os departamentos da empresa. Então, era um investimento de 500 mil reais, trazido para valores de hoje, nós estamos falando de 15, 20 anos atrás. Então, tinha um dos departamentos, eram aulas presenciais. A pessoa tinha que contratar professores, a pessoa tinha que ter um sistema de gestão, ela tinha que ter uma contabilidade, ela tinha que... Mas como que eu faço a gestão? Como que eu faço a planilha? Como que eu faço o DRE? Então, ali eu comecei a entender como que funcionava uma empresa, né? E aí, isso é importante. Eu vejo muitas pessoas me seguem nas redes sociais, perguntam como... Acho que vocês também, a galera mais jovem da nossa idade para trás, querem começar já empreendendo sem nunca ter tido uma experiência. Cara, vai trabalhar, vai... Entendeu? Vai... Não interessa quanto que vão te pagar, aprende, vai trabalhar. Se eu começasse do zero, eu perdi tudo, começando do zero, eu vou trabalhar como vendedor. A melhor experiência que você pode ter... Ah, Davi, mas eu não tenho perfil vendedor. Realmente, tem pessoas que não têm o perfil vendedor. Mas eu acho assim, se você conseguir se desafiar... Eu, até então, não sabia que eu era um bom vendedor. Eu, na verdade, eu comecei dando aula, né? Era um professor ali. Depois, eu dava um treinamento para franqueado na área de suporte de sistema, de gestão. Mas você sabe uma coisa que é muito interessante? A gente fala assim, é muito engraçado as pessoas... Ah, eu não tenho perfil. Mas eu falo assim, dependendo da fome que você tem, tudo se aprende. Por exemplo, é isso engraçado. Eu nunca tive perfil de vendedora, mas eu sempre fui funcionária. Comecei a menor aprendiz ganhando 400 reais por mês. E eu morava na zona periférica de São Paulo. Ônibus lotado, todo dia. E eu andava, eu lembro que eu entrava no ônibus e eu sempre ia na janela, ia dormindo, porque era duas horas de transporte público todo dia. E eu amo carro, amo carro. Sou apaixonada em carro. E eu ficava olhando os carrões passando assim na rua. E eu falava assim, gente, o que esse povo precisa fazer? O que eles fazem pra ter esse carro, né? E eu falo, perfil a gente aprende. É isso aí. Não tem coisa... A gente às vezes fica nessa coisa assim, mas eu não sei, eu não tenho perfil. Dependendo da fome que você tem, você vai aprender o que você precisar fazer. Comecei a vender, zero perfil. Mas eu falei, eu vou fazer, porque eu preciso mudar de vida. Boa, boa. Tem aquele lance, né? E é uma expressão muito assemelhada com o que você disse. A galera tem que entender que existem características que te favorecem em algumas coisas, né? Exato, sim, sim. Por exemplo, eu tenho características e personalidades que me favorecem em algumas áreas. Mas, turma, a verdade é o seguinte, cara. Se você não tem talento, você só vai ter que ter um pouquinho mais de volta, cara. Cara, é isso. Olha o nosso menino fazendo Iron Man. Vê se tem talento pra Iron Man. Eu tenho talento pra Iron Man, tá fazendo. Eu sou seu fã, cara, porque Iron Man é difícil. Então, só voltando à cronologia, aí você cresceu muito também, Corlin, chegou meio que no ápice, lá, obviamente, dentro da carreira como colaborador. E quando você viu que era o momento de você transcender, de você criar a sua própria estrada e tudo bem, você negociou uma saída, tudo maravilhoso, tudo fair play, tudo justo. E você começou com a LaserFest. Não, não, né? Eu comecei lá atrás com a Dr. Resolve. Ah, é, velho. É, eu tenho a Dr. Resolve. Mas você começou o seu caminho de negócios próprios. Isso, aí o que acontece, 2008 eu conheci a Rebeca, beijo, amor, te amo, minha rainha. A Rebeca, assim, antes da Rebeca, antes de Cris, antes da Rebeca, depois da Rebeca. Eu sou outra pessoa, assim, porque é muito importante a galera que segue, né? Eu acho que vocês complementam e todo mundo que eu conheço de sucesso tem, né, uma complementariedade. O casal se complementa. Eu sou esse caminhão na ladeira sem freio, saio fazendo comercial, vendas. Ela já é mais pragmática, ela já é mais... É empreendedora também, gosta de tomar risco, mas ela é mais ponderada. Ela analisa, ela traz para a mesa. Pera lá, você precisa comprar isso aqui agora mesmo? Pera lá, vamos olhar isso aqui? Sim. Vamos fazer esse investimento agora? Será que é o momento, né? Então, 2008, eu ainda estava trabalhando na Microlinz. A Microlinz foi vendida em 2010. Eu decidi, então, que era a hora de eu buscar um caminho, mas não queria fazer nada concorrente ao que eu fazia na época. Sim. Eu achava que... Pô, aprendi a trabalhar ali, eu achava que não era justo. Um sinônimo de gratidão até, né? Sim, exatamente. Pô, aprendi tanto aqui, eu não quero fazer nada. Saí e montei uma franquia de... Sabia vender franquia, estava bombando. Não tinha muito capital porque eu comecei a ganhar dinheiro, um pouquinho de dinheiro. Eu tinha o quê? Um, dois anos, né? E vendedor, você sabe como é que é vendedor, a gente gasta sem ter, né? Você começa, pô, ganhei tudo, ganhei. Só que você esquece que no mês que vem, se você não vender... Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo, né? E aí eu comecei a comprar um carrinho melhor, comecei a andar com uma roupinha melhor. A galera que está na variável precisa entender que, cara, se você fez, por exemplo, 10 mil reais por mês esse mês no variável, não significa que você ganha 10 mil por mês. Ah, ó, importante. Significa que você fez um mês, você está se consolidando. É importante você, obviamente, sempre ir aumentando os seus números. Só que existe essa falácia do, nossa, fiz 10 pau no mês. Você já tem o seu termo status. Você já condiciona a sua vida para o teu mês recorde. Exato. E aí a probabilidade de você ter um descompasso financeiro é enorme. E aconteceu comigo. Sim, aconteceu comigo. Porque eu realmente tinha altos ganhos, mas gastava mais. Tinha meses que, sei lá, acontecia uma situação, não vendia o que precisava vender. Não chegava ali os leads, os clientes. Bom, resumindo, 2008, conheci a Rebeca. 2009, a gente ficou noivo. 2010, a gente se casou. 2010, a Microlins foi vendida. Montei o nosso primeiro negócio. Como que veio a inspiração? Aluguei um apartamentinho. Isso é uma coisa que eu falo também. Muita gente começa a ganhar dinheiro e já sai comprando casa. Já faz um financiamento de 30 anos. Eu acho uma doideira isso. Porque, tipo, você tá no começo da vida, né? Pra que você vai... Tudo muda e rápido. Tudo muda rápido, né? E aí a gente encontrou um apartamentinho. Vamos alugar. Conseguimos alugar o apartamentinho. Foi na época daquela mudança dos três pinos da tomada, né? Que mudou. E a gente começou a ganhar os eletrodomésticos, né? Dos padrinhos. Nada casava, né, velho? É, não casava. Nossa, era uma dor simples, mas era um terror. Toma, porra, não encaixa. Não encaixa. Beija a mim pra cá. Beija a mim pra cá. É adaptador pra lá. Não, e aí eu comecei a enxergar. Ah, caramba, o que eu vou fazer? E o pai da Rebeca, o meu sogro, o seu Zenildo, é eletricista, engenheiro elétrico. E eu falei, não, me ajuda aqui, sogrão. Eu preciso organizar a casa. Falei, cara, eu vou montar uma franquia de reparos e reformas. A gente começou pequenininho, home office, porque eu tava devendo 20 mil no cheque especial. É muito parecido com a história do Flávio, até, né? Não recomendo ninguém pegar dinheiro no cheque especial, tá, gente? Mas, assim... Foi o seu caminho. Foi o meu caminho. 12% ao mês de juros. É o que eu tinha naquele momento e eu tive que arriscar. Mais uma vez, a veia empreendedora ali falou alto. Fui, montamos o home office. Depois, nos primeiros meses, o negócio começou a dar certo. A gente montou uma lojinha num shopping de São José do Rio Preto, onde fica a nossa sede. Até hoje, né? A nossa, minha base. E aquele negócio começou a prosperar. Isso em 2011, nós fizemos a franquia da Doutor Resolve. Era uma microfranquia. Isso é importante falar, Caio e Fabi, porque muita gente não conhecia o conceito de microfranquias. E hoje, eu faço uma análise, assim... Eu sempre fui da democratização das coisas. Eu sempre gostei de ganhar um pouquinho de muitos. E não muito de poucos. Então, assim, isso faz parte do meu DNA, da democratização. E aí, a microfranquia, a gente pegava um engenheiro, um bom mestre de obras da cidade. Falou, cara, você não quer uma marca legal aí com 0800, um número único para a pessoa chamar por uma solicitação aí para trocar a tomada, reparo e reforma. Tipo um marido de aluguel, né? Para o pessoal associar aí. E aí, fizemos. Nesse primeiro ano, foi esse ano que eu saí na lista da Forbes. A gente ganhou toda a notoriedade aí no mercado, justamente porque a gente foi para quatro países. Brasil, Colômbia, México, Panamá. Pela ideia, pelo conceito da microfranquia. Então, naquela época, não existiam negócios baratos, que a pessoa podia com 10, 15, 20 mil ter um nome legal para trabalhar, ter uma marca legal, ter um sistema. E aí, a gente percebeu que isso foi pegando rosca. Pô, vendemos 400 franquias do Dr. Resolve. Então, eu saí no primeiro ano, 20 mil no cheque especial. O faturamento, no primeiro ano, foi mais de 15 milhões de reais. Cara, e esse dinheiro deu fôlego para a gente poder investir num negócio, na marca. A gente saiu, pô, a Ana Maria Braga fez propaganda para a gente. As donas de casa que chamavam muito serviço, né? A gente teve o Garoto Propaganda, o Leandro Rassum, como Garoto Propaganda. Fizemos todas as feiras de franquias. Fomos para fora do Brasil, né? Colômbia, México, Panamá. Pô, foi realmente aquele início. Mas o modelo de negócio não estava pronto ainda. Isso é importante falar. Porque todo mundo acha que empreender é só um mar de rosas. É uma receita de bolo e já sai pronto, né? Eu nunca tinha empreendido na minha vida, cara. Eu nunca tinha estado do lado de cá da mesa, né? Eu estava do lado de lá, como colaborador. Então, isso é um ponto de atenção. O que eu sabia fazer? Eu sabia vender. Eu sabia vender e sair vendendo. Construir um modelo de negócio. Só que o que acontece? O modelo de negócio de microfranquia, claro, tem exceções. Mas, no geral, você tem o desafio da qualificação do perfil também do franqueado, dos colaboradores. Então, o modelo de negócio ainda não estava pronto para fazer franquia. As pessoas que compraram não perderam, porque era um investimento muito baixo. Então, assim, a gente dava um site, a gente dava... O retorno era rápido. O retorno era rápido. Ele recuperava já ali em poucos meses. Só que ele não conseguia ter uma consistência. Depois de um ano, o funcionário ia na casa da pessoa e... Desenvolvia a relação direto com a pessoa. Exatamente. É que nem o cara chama o Uber, conhece o cara, pega o cartão e conta para o fora do aplicativo. Exatamente. Então, assim, essa parte de modelo de negócio, claro, depois de 12 anos empreendendo, hoje a gente tem essa consciência. Mas olha só como é importante você errar também, né? Você aprender com os erros. E aí, já o nosso segundo negócio, que foi uma escola de construção civil, que foi o Instituto da Construção, foi que eu conheci o Flávio também, o Flávio Mentorzaço, né? Assim, ele falou, Davi, você está fazendo um errado. Você tem que... A gente dava o material didático, a gente dava as apostilas, a gente dava o... A gente começou a vender. Quando a gente começou a vender o material no preço justo, no preço que o pessoal conseguia pagar, parcelado e tal, a empresa cresceu 500%. E aí, em 2016, a gente vendeu para o Grupo SERS, que é um grupo de Recife, que já atuava na área de educação, a gente vendeu a Doutor Resolve e o Instituto da Construção. E foi, assim, quando a gente começou a olhar, tá bom, o que nós vamos fazer agora? Não tive aquele evento de liquidez, tá? Eu acho que foi mais uma passagem de bastão mesmo, assim. Foi, acho que, aquela primeira fase ali, os cinco, seis primeiros anos empreendendo, aprendendo, errando muito, buscando as melhores práticas. E uma coisa que eu sempre falo, né? Você troca os projetos, mas não troca as pessoas. O meu time, o meu boarding hoje principal, que estão comigo na LaserFest e na Duckbill, que são as duas marcas que eu invisto hoje, são praticamente desde o começo. Estão desde o começo. Eu tenho colaboradores que estão comigo há 12 anos. E há três anos você começou a LaserFest? Há três anos a gente começou a LaserFest. Faz esse know-how, esse background. É, pois é. Aí, em 2016, vendemos essas empresas. Virei quase um influencer aí, e comecei a entrar nesse mercado digital. Estou aprendendo com vocês, né? Fico seguindo vocês e a gente aprende. E aí, lancei um curso online para ensinar as pessoas a franquear nos seus negócios. E conheci um monte de projetos bacanas. Um deles é a Duckbill, que é um cookshop, uma franquia de café. A gente tem 180 franqueados hoje no Brasil. Um abração para o Rafa e meus sócios. Foi o meu aluno. A gente entrou em outras marcas que a gente vendeu no meio do caminho. Produtos saudáveis, clínica médica popular, estética corporal. A gente abriu o nicho. A gente abriu a visão, na verdade, para vários nichos. E aí entrou nessa história toda o nosso unicórnio, que eu brinco, que é a LaserFest. Setembro de 2018, a gente começou a ver que tinha um mercado aí muito grande. Eu não acreditava que esse mercado era tão grande. A primeira unidade que a gente montou no bairro da Redentora, em São José do Rio Preto. Setembro de 2018, primeiro mês, a gente faturou 100 mil reais. Caramba! Incrível! A marca chegou agora, está começando. E aí a gente viu que o resultado ia vindo, era crescente. Mas o mais importante do que o faturamento, eu acho que a gente enxergou, porque ninguém é tão bom o tempo todo em tudo. Já existiam alguns players atuando. Mas, por exemplo, o principal player não atendia todo o fototipo de pele. Então, peles mais negras, morenas, não conseguiam fazer a depilação a laser. Mais uma vez, veio a chavinha da democratização. Eu sempre fui, acho que intuitivamente, eu sempre fui da democratização. Em 2010, a gente lançou o conceito de microfranquias no Brasil. Democratizamos o franchise para o pedreiro, para o mestre de obras. O cara podia ter uma franquia. Cara, agora vamos entrar. A gente começou a olhar esse mercado de estética, de depilação. Vamos entrar nesse mercado. Tá, mas eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser mais um. Eu quero fazer algo que realmente possa atender o máximo de pessoas com preço justo. E aí, a gente, já com um pouquinho mais de dinheiro, você tem uma capacidade de viajar. A gente foi para a Itália conhecer. Fomos na feira lá em Bolonha, na Cosmoprof, conhecer os equipamentos. A Itália é o país das máquinas. E visitamos fornecedores aqui no Brasil e fomos atrás. E vamos começar a operação. Setembro de 2018, sucesso, faturamento alto. A primeira loja fez a segunda, a segunda fez a terceira, a terceira fez a quarta, a quarta fez a quinta. Hoje são 200 unidades, são todas próprias. A gente, mais uma vez, eu quis me desafiar também, porque seria muito fácil a gente fazer franquia desse negócio, né? Eu já tenho o know-how. A gente já vendeu mais de mil franquias no Brasil. Então seria muito fácil. Você já sabia o caminho, então para você já era confortável. Era confortável, mas eu nunca gostei da zona de conforto, Caio. Entendi. Nunca gostei, cara. Eu sempre gosto de me desafiar. Boa. O que eu estou fazendo com vocês é me desafiar, porque eu sou um cara tímido. No final do dia, eu sou um cara tímido. A gente tem que buscar vencer os nossos medos, né? Eu falei, cara, bom, se a gente consegue ter esse resultado, obviamente a gente ficou aí um tempo amadurecendo o projeto, estudando, fomos para a Itália, visitamos o negócio e tal. Vamos seguir, vamos continuar abrindo. E aí todo mundo começa a me chamar de louco, né? Davi, você é louco. Você está doido? Vamos para franquia, a gente já sabe como é que é. Fazer franquia, cara. Vamos rachar. Você já sabe vender. Vamos vender muita franquia, você já ganha. Porque, claro, o franchise tem essa máxima de você crescer com o dinheiro do outro. É a diferença, alavancar com o investimento externo. Você alavancar com o investimento externo. É o empresário, você tem que ter muita responsabilidade. Você consegue capilarizar com uma velocidade. Muito rápido. Mas aí eu pensei, bom, o Flávio já vinha, o Flávio é um grande mentor nosso, acho que meu e de muita gente, ele sempre batendo no tal do equity, sempre falando do equity, equity, equity. Poucos empresários, poucos empreendedores sabem o que significa o equity, que é você realmente construir algo de valor. Seu. Exatamente. Seu. E que você consiga depois ir para uma bolsa de valores, fazer um IPO, ter um evento de liquidez. O ápice da carreira empreendedora é ter um evento de liquidez. Você faz antecipação de futuro, você vem de futuro da tua empresa para o presente e consegue fazer um alto evento de liquidez. Exatamente. As pessoas acham que é, pô, mas não deu certo por isso você vendeu a empresa? Não, cara. Deu tão certo. Tadinho, deu errado, vendeu. Cara, muitas empresas que eu conheço foram vendidas com algumas dezenas de milhões de reais na conta. Fala, mas por que o cara vendeu? Porque o ápice da carreira empreendedora é você vender, o seu negócio se tornou tão desejado que alguém viu o valor naquilo e comprou. Porque o ápice da carreira